Muito boa tarde povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Bênção, a nossa campanha que tem por tema milagre no deserto. Então separa o copo com água, um bocadinho de fé e no final desse vídeo nós vamos clamar juntos, juntos nós somos mais fortes. A Bíblia nos garante que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então já deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações, se não receber não tem problema não né, nós temos uma programação diária aqui no Youtube pela manhã à tarde e também à noite. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você tá, mas se você tem algum testemunho deixe nos comentários, já coloca teu pedido de oração também, Deus vai sim operar o milagre neste deserto. Tipo é para contemplar o impossível se tornando possível, onde você não enxerga, Deus vai fazer você contemplar aí neste deserto milagres. E a palavra do Senhor para os nossos corações fica no livro de Gênesis capítulo de número 28 e o versículo de número 22 que diz assim Isaque mudou-se dali e cavou outro porço e ninguém discutiu por causa dele, dele o nome de Reubote dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Béceba, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus de teu pai Abraão, não temas porque estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar, Maltai invocou o nome do Senhor e armou acampamento e seus servos cavaram outro poço. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Queridos e amados irmãos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. Depois de tanta confusão, tanto trabalho, o pai de Isaque, Abraão, tinha deixado alguns poços de herança para ele. Mas os filisteus invejosos estavam trabalhando contra, entulhavam os poços de Isaque. Isaque foi tentar recuperar aqueles poços, fazendo o que é um trabalho de desentulhar, tirar os lixos. Deus, você está tendo dor do cabeça aí, né? Anda cansado, nervoso, com problemas aí com o filisteu. O filisteu que está na tua cola aí, tentando te atrapalhar de todas as formas. Isso tem sugado as tuas energias, né? Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, que Ele está contigo. E a inveja, as obras que Ele está fazendo contra você, contra a tua vida, não vai te parar. Não. Isaque tenta até quando dá, sabe? Mas quando ele viu que quando ele acabava de limpar aqueles poços, tirar todos aqueles lixos, eles vinham e discutir, dizia que a água era deles, ele não perdeu o tempo, não. Quer um conselho? Não perca tempo com esse tipo de pessoas. Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão. Tem coisa aí que não vale a pena, sabe? Você está esquentando a tua cabeça. Escolha viver em paz. A Bíblia diz que é melhor um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma mesa farta na presença do inimigo. Sabe? Tem algumas coisas que a gente tem que ignorar. Ignorar, sabe pra quê? Pra ter paz. Você precisa de paz. Para trabalhar, para dormir. E é impossível você conviver com esses tipos de pessoas que só vêm pra te colocar pra baixo, só vêm pra te diminuir, só vêm pra te trazer, sabe o quê? Cansaço físico, psicológico. A Bíblia diz que ele sai, ele vai se mudando, ele vai saindo. Mas ele não desiste. Não desista por causa desses filhos teus. Eu não sei que luta é essa que você está travando aí. Eu não sei que confusão é essa que está havendo aí neste campo. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Escolha viver em paz. A vida é feita de escolha. É você que decide. Ah, tem pessoas que já estão, sabe o quê? Estão doentes. A pressão fica descontrolada, tá entendendo? Aí fica cheia de medicamentos. Porque quer dividir um espaço com pessoas que, sabe? É o próprio filisteu. Só fica entrulhando a tua vida, os teus pós, dificultando a tua vida. Se afasta dessas pessoas tóxicas. Ah, mas se eu moro dentro da mesma casa. Evite-as. Não bata de frente. Não queira discutir. Será que você não percebe que tem pessoas que vêm pra te desequilibrar aí? E depois você fica aí, né? Ah, eu falei o que não devia. Tô me sentindo mal. Nenhuma palavra torpe sai da tua boca. Porque isso afasta o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele se muda. Se afasta. Sai desse WhatsApp. Não dá bola. Não. Não, eu não vou me desequilibrar. Por causa de gente desequilibrada. Por causa de gente invejosa. Por causa de gente, sabe? Que decidiu seu filisteu na minha vida. Não, não vai dar certo isso. E ele vai se mudando. Ele vai se mudando. Mas ele não desiste do que ele queria. Não desiste do que você quer. Só porque você encontrou um filisteu no seu caminho. Ele sai. Evita as brigas. Evita as discussões. Tá entendendo? Quer um conselho? Pega o que restou de você. Segue novamente. Deus está com você pra onde quer que você andar. Essa palavra é confirmação do céu pra vida de alguém. Pega o que é seu e segue em frente. Ah, o que foi que sobrou pra você? Você tem vida. O que é que você vai estar aí? Sabe? Lutando com esse negócio aí que não vale a pena. A Bíblia diz que ele deixou pra trás. Deixa pra trás aquilo que não te leva pra frente. O Deus que te deu tem mais pra te dar. Né? A Bíblia diz que ele vai pra frente. E ele cava no deserto. Sabe? Onde não tinha como dar água. Não tinha como. Mas Deus estava com ele. Sabe? É a presença de Deus que vai fazer a diferença. É a presença de Deus que vai ordenar a bênção na tua vida. E eu quero declarar e profetizar. Neste lugar. Onde disseram que você não ia prosperar. Que você não ia dar certo. Nesse salho da tua vida. Onde você disse que ia tentar e mandaram você desistir. Vai ser aí. Vai ser aí que Deus vai fazer você contemplar. Contemplar a água. Deus sabe das tuas necessidades. Ele sabe que tá faltando. Sabe pra quê? Pra esse teu semblante mudar. Pra esse cenário mudar. É. Você que tá nesse deserto aí. Não tá fácil não. O cansaço tá estampado na tua cara. Mas um pé de planta quando você... Quando fica no sol. Ele fica murcho, né? Fica murcho. Ele sente. Ele sente a temperatura. A temperatura do sol. Mas quando coloca água. Ele... Ele fica revigorado. Né? Assim vai ser você. Deus vai trazer água aí. Sabe pra quê? Pra mudar essa tua aparência. Eu não sei que área da tua vida você tá aí. Você tá aí cabisbaixo. Você tá aí triste. Você tá aí parecendo. Sabe que é uma flor murcha. Mas em nome de Jesus Cristo. Vai ser aí que Deus vai te fazer crescer. Vai ser aí que Deus vai te fazer. Você contemplar uma mudança. E a inveja não vai destruir. A inveja não vai te paralisar aí neste lugar. A Bíblia diz que ele cava. Sabe? Ah, tá difícil. Você tá cansado. Mas você não pode desistir de cavar. Continua cavando. Continua tentando. Não deseja de ser feliz. Não deseja dos seus sonhos. Não deseja dos seus objetivos. Não desista fácil. É isso que o inimigo quer. Que você desista. Desista. Larga esse instrumento aí. Larga esse negócio aí. Só porque, sabe? Não deu certo daquele jeito. Naquele dia. Naquela data. Isso não quer dizer que lá na frente não vai dar certo. Teve coisa aí que Deus te livrou. Da mão de pessoas. De pessoas que já pensaram até em te destruir. Sabe? Dê glória a Deus. Por aquilo que ficou pra trás. Só te colocava pra trás. Avance! Foi lá no deserto de Bérseda. Foi lá. Aleluia. Onde Deus fez Isaac prosperar. Em um lugar onde as pessoas olhassem. Aí não vai dar não. Aí sim. Tu não vai dar. Tu não tem apoio. Tu não tem apoio. Aí tu não vai encontrar não. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abre sem fazer. Tem coisa que é você que tem que fazer. Então faça a sua parte. Qual é a sua parte? Deus é na tua vida. Você está. Você está na posição. Então. Você vai ter que cavar. Você vai ter que procurar. Né? E pra você cavar um poço, você não cava do dia pra noite. Tem pessoas que são impacientes. Para com essa impaciência. Nossa. Tem que ter calma. Você não vai cavar um poço do dia pra noite, não. Tem que ter calma. Tá, tá aí. Será que você não percebe? Que você está se esgotando fisicalmente, mentalmente. Não. Tem que ser dia após dia. É um trabalho. É um trabalho. A não ser que trabalho é esse em que há da tua vida. Se é financeira, se é sentimental, familiar. É uma construção, tá entendendo? E a construção é de cavar. É de procurar. Se você sabe o que você quer da sua vida, então você vai ter que lutar. Você vai ter que se esforçar. Eu costumo dizer que a única coisa que você consegue, sem esforço, sabe o que é? É gordura localizada. Mas o resto tem que ter esforço. Se esforce nessa área que você vem lutando, onde os filhos teus têm se levantado, sabe? Os filhos teus estão se levantando. É realmente pra você desistir. É pra você desistir. Tente outra vez. A Bíblia diz que ele tenta três vezes até dar certo. Eu vou tentar, mas eu vou conseguir. Eu vou desistir, sabe, de ser covarde. Não, não, não. Eu não vou desistir de ser feliz. Eu não vou desistir, sabe o quê? De fazer a faculdade. Eu não vou desistir da minha loja. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir da pessoa que eu amo, sabe? Eu sei que a bênção na minha vida foi Deus. Então eu vou insistir. Eu vou lutar. Eu vou cavar. Ele cava, cava e Deus faz aparecer. Então tem coisa que é você que tem que fazer. Cavar com diligência, dia após dia. Tentando encontrar aquilo que você está buscando. Se ele cavou, com certeza ele estava buscando o quê? Água. Eu estou buscando a resposta. Então eu vou fazer a minha parte. E Deus vai fazer aparecer água. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Um reu bote de Deus chegando aí na tua vida. Agora sim, o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Coloca nos comentários. Agora sim, o Senhor nos abriu espaço e vamos prosperar na terra. Quando Deus abre, querido. Não tem que fechar. A porta que Deus abriu na tua vida ninguém fecha. O que Deus mostrou para você, ah, ninguém vai tomar. Nem o tempo, nem nada e nem ninguém. Agora foi o Senhor que abriu. Agora foi o Senhor que mostrou. E agora? Filho de Deus vai atrapalhar? De forma nenhuma. Você vai prosperar neste negócio aí que disseram que era sem futuro. Estava no deserto, está chegando água. E chegando a água, o cenário vai mudar. Deus vai te tornar próspero, frutífero aí neste lugar. E nos diz a Bíblia que daí ele se muda, cava outro poço e Deus confirma. Deus é o Deus que confirma essa palavra na tua vida. Deus é o Deus que confirma essa bênção na tua vida, no teu nome, em nome de Jesus Cristo. Eu já quero declarar em nome de Jesus Cristo. Uma resposta chegando aí neste teu deserto. Ainda hoje, você vai ver Deus te dando resposta desta palavra. Coloca teu nome, teu pedi-oração. Oh Pai, nós te glorificamos, te bendizemos com essa palavra linda e maravilhosa. O Senhor sabe, Deus, quantos aqui estão sendo perseguidos por inveja, por pessoas desequilibradas. Ah Deus, essa pessoa está com desgaste físico, psicológico, meu Pai, anda cansada, meu Pai, de lutar com certo tipo de pessoas. Mas, meu Pai, faça ela não perder o foco. Essa pessoa que está cavando, que está tentando, que está buscando, que ela possa encontrar aquilo, meu Pai, que vem para mudar a vida dela. Que vem para mudar a vida sentimental, financeira, meu Deus, ministerial, familiar. Então, Deus, tu és a nossa água da vida. Pai, faça aparecer o milagre neste deserto. Que esta pessoa, meu Pai, venha, meu Deus, abastecer aquilo que está vazio, Pai. Que ela venha encontrar, meu Pai, uma resposta nesta causa que parece impossível. Reubote, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra que o Senhor abre espaço. Faça o teu povo prosperar onde ninguém prosperou. Abre as portas que estão fechadas, meu Deus, conceda, conceda a fartura, bonança, saúde, meu Deus, neste deserto, Pai. E que todos aqueles, meu Deus, que disseram que não ia dar certo, que atrapalharam, fizeram de tudo, meu Pai, para que essa pessoa desistisse, possa ver o Senhor abençoando o Senhor, liberando o bênção. Então, assina agora, Pai, que esse telefone venha tocar. E aquilo que essa pessoa vem buscando, que ela possa encontrar, a resposta vem de onde menos se espera. É no deserto que o Senhor abre espaço e faz o teu povo prosperar. Conceda esse copo com água, que beber, receba de graça aquilo que você separou para cada um. Mas, com muita fé, bebe o d'água consagrada. Imagine. Imagine o médico dizendo, aqui não tem mais jeito, está no deserto. Imagine o advogado, aqui não tem mais jeito, está no deserto. Imagine. Imagine. Não tem mais jeito. Ele está dizendo, eu estou fazendo a sua ação para você hoje. Abre os olhos e contem. Água. Água representa vida, recebe vida. Recebe milagre, recebe saúde. Recebe a resposta que você está precisando. Quem procura, acha. E de tanto procurar, e de tanto cavar, e de tanto esforçar, Deus decide. Abençoa. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre as tuas rendas, sobre os teus celeiros, a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aguarda aí que vai ter confirmação chegando, viu? Em nome de Jesus Cristo. Você vai contemplar, e você vai tomar posse, em nome de Jesus Cristo. E Deus te abençoe. Aguarda, eu te vim aqui pela glória de Deus.